Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou organizar a minha mochila de 2022 para o meu último dia de aula, pois eu vou entrar nas séries de julho. Mas então é isso gente, se você já gostou da do vídeo, já aproveita para deixar aquele like para eu saber que vocês não gostaram do vídeo e também aproveita para se inscrever no canal aqui embaixo e não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para você ficar e não perder nenhuma novidade porque aqui no canal eu posto vídeo todas as segundas, quartas e sextas. E também gente, não se esqueçam que aqui no canal a gente está rumo aos 2 mil inscritos. Então bora lá mandar o canal para geral para a gente conseguir bater essa meta o mais rápido possível. E também gente, me sigam em todas as minhas redes sociais que vão estar aparecendo agora ali na tela para vocês. Me sigam nos meus dois Instagrams e também no meu TikTok, porque lá gente eu posto vídeos e fotos todos os dias para vocês. Mas então é isso, e agora, xei blá 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 e bora começar. Bom gente, isso mesmo que vocês ouviram, eu vou estar entrando nas férias de julho, então eu vou ter ali duas semanas de férias. Eu estou bem ansiosa, porque gente, chega metade do ano, a gente já está cansado, então essas duas semanas de férias vai ser maravilhoso. Eu também vou gravar muitos vídeos para vocês, então aguardem. Então no vídeo de hoje eu vim organizar a minha mochila de 2022 para o meu último dia de aula. Então gente, bora lá estar organizando a minha mochila. E gente, vou começar falando um pouquinho sobre a minha mochila. Bom, eu comprei essa mochila aqui esse ano para eu estar utilizando. Ela é muito linda, muito perfeita, muito grande, não cabe muita coisa nela. E ela é da Up For You, que é uma marca de mochila que eu gosto bastante. Eu estou amando utilizar essa mochila aqui, porque juro, essa minha estampa que eu escolhi, ela é uma estampa maravilhosa, que eu não estou enjoando. É metade do ano e eu continuo amando essa mochila aqui. Então eu super recomendo a Up For You para vocês de mochila. E ela é da seguinte forma, a estampa. Ela é nesse tom aqui de verde água mais escuro. E ela tem essas manchinhas brancas, que faz a total diferença na mochila. Juro, essa estampa aqui é maravilhosa. Aí ela tem esses dois lugares aqui para colocar garrafinha, o que é muito bom. Aí aqui tem esse bolso maior, que no caso é para colocar cadernos, livros, enfim. Aqui tem até um lugar para colocar notebook, que é acolchoado, muito bom. Eu não levo notebook para escola, mas quem leva, né, é muito bom. E tem esse outro bolso aqui, gente, tá vendo que eu tô abrindo? Que é o bolso intermediário, né, cabe também bastante coisa. E por último, tem esse bolso aqui, que é o bolso menor. Aí, gente, aqui na parte de trás da mochila é assim, tá vendo? A conchoado, a alça, é assim. Enfim, essa mochila aqui, ela é maravilhosa. Já passou metade do ano e ela está em perfeito estado. E eu também quero utilizar essa mochila aqui ano que vem. E eu tenho certeza que vai dar, porque eu juro, a Up For You dura bastante a mochila. E por enquanto, ela está em perfeito estado, não tá sujo nem nada do tipo. Então, gente, eu estou apaixonada por essa mochila aqui. Essas são as minhas considerações sobre a minha mochila. E agora, gente, bora lá estar organizando a minha mochila. Gente, eu vou dizer pra vocês, não tem muita coisa que eu vou colocar aqui na minha mochila. Sabe por quê? Porque o material que eu vou estar levando é de sexta-feira. E sexta-feira, eu só tenho português, geografia e educação física. Então, é só, tipo, três cadernos e dois livros. Então, não é muita coisa. Aí tem agenda, estojo, pasta, aí post-it, algumas coisinhas mais assim mesmo, sabe? Mas, enfim, eu vou estar organizando a minha mochila com vocês. E, gente, eu também vou mostrar pra vocês como eu organizo e gosto de organizar a minha mochila. Então, bora lá. Que eu vou começar organizando essa primeira parte aqui, que é a parte maior da mochila, que vai cadernos, livros, agenda. Enfim, gente. Então, bora lá. E, gente, eu vou estar deixando a minha mochila aqui de lado, por enquanto. Só para eu estar mostrando os livros e cadernos para vocês, que eu vou estar levando no meu último dia de aula. E, assim, gente, é exatamente do jeito que eu falei pra vocês. Eu tô bem cansada, então essas duas semanas de férias vai ser pra mim aproveitar, realmente, sair, entendeu? Ficar em casa, assistir filme. Enfim, gente, vai ser maravilhoso, porque eu vou conseguir gravar bastante pra vocês também. Então, eu tô bem animada com essas férias. E, gente, comentem aqui embaixo nos comentários se você já entrou de férias, se você já teve férias, ou se você ainda vai ter férias, que eu quero muito, muito, muito saber. Na minha escola vão ser duas semanas. Nossa, gente, já tá maravilhoso. Então, gente, eu vou começar mostrando para vocês os cadernos. Bom, eu vou estar levando o meu caderno de português. Ele é rosinha, da coleção Happy Date Libra. Maravilhoso. E, gente, o bom desse caderno aqui é que ele tem gramatura 90. Então, juro, ele é um pouquinho maior que os outros cadernos. A minha última anotação foi essa daqui, tá vendo? Ficou bem bonitinho, bem organizado. Então, vou colocar esse caderno aqui na minha mochila. Vou colocar também esse meu caderno aqui de geografia maravilhoso também. Ele é da Date Libra. Ele é de Flamingo, gente. Rosinha também, muito lindo. Esse aqui já tem a gramatura normal, que a gente já tá acostumado. Então, a folha dele, gente, é assim, tá vendo? Olha, tradicional. E a última anotação que a gente fez foi esse mapa aqui. Tá vendo que a gente coloriu e escreveu aqui a legenda. Por enquanto, eu não utilizei muito esse caderno aqui de geografia. Até porque a gente tá fazendo bastante trabalho. Mas eu vou estar levando esse caderno aqui. E, de último caderno, eu vou estar levando o meu caderno de educação física. Que, no caso, a gente não escreve nele, entendeu? Mas eu vou estar levando sempre. Porque, sim, né? A gente vai e precisa do nada, assim. Então, eu levo ele. Ele é, assim, pequeno, da Tilibra mesmo, azulzinho. E, gente, a gente fez muitas poucas anotações. E a folha dele também é normalzinha. Enfim, de caderno, eu vou estar levando esses três. E, de livro, eu vou estar levando o meu livro de geografia. E o meu livro de português normal, né? Para a gente estar fazendo atividades. Então, eu vou estar colocando esses cadernos e esses livros aqui na minha mochila. Então, gente, nessa parte aqui, que é pra colocar notebook, eu vou colocar depois a minha pasta e a agenda. Mas, então, eu vou estar colocando, primeiramente, os meus cadernos. Eu vou colocar aqui o meu caderno de português. Aí, aqui na frente, o meu caderno de geografia. Aí, aqui atrás, eu vou estar colocando o meu livro de geografia. E, atrás do meu livro de geografia, eu vou colocar o meu livro de português. E aí, aqui na frente, eu vou estar colocando o meu caderno de educação física. Então, ficou assim, olha, os cadernos. E, aqui atrás, gente, olha, os livros. E, gente, como eu faço? Eu faço de acordo com a ordem das minhas matérias. Então, a minha primeira aula é geografia. Então, aqui na frente, já fica o meu caderno de geografia. E o primeiro livro que eu coloco aqui atrás é o de geografia. Porque, aí, quando eu preciso usar o livro, eu só abro a minha mochila e pego direto. Porque eu sei que esse aqui é o primeiro. Gente, eu tenho mania de fazer isso. Isso aqui, gente, é desde sempre. Eu realcalco de acordo com a ordem. É uma coisa que, assim, gente, eu faço. Aí, depois, eu vou colocando os cadernos, né? Na ordem, realmente, atrás do primeiro. E, aí, por exemplo, a minha segunda aula é educação física. Então, como é o caderno menor, eu deixo aqui na frente mesmo. E, aí, a minha última aula é português, né? Então, eu tenho aqui o meu caderno de português. Então, eu deixo ele aqui. E, aí, eu coloco o meu livro de português aqui atrás. Porque eu sei que vai ser a última matéria, o último livro que eu vou estar utilizando. Gente, eu sempre faço assim na ordem. É uma coisa que eu também recomendo vocês estarem fazendo. Aí, gente, aqui na parte de colocar notebook, gente. Eu vou estar colocando a minha pasta azul pastel maravilhosa dela. E, gente, aqui na minha pasta já tem bastante coisa, gente. Olha, tem trabalho que eu fiz também que eu preciso entregar essa semana. Enfim, eu vou estar colocando a minha pasta aqui na parte de colocar notebook. E, junto nessa parte de colocar notebook, que, no caso, eu coloquei a pasta, eu vou estar colocando a minha agenda da escola. Entendeu, gente? Olha, a minha agenda da escola. Nessa agenda aqui, eu real colo os bilhetes e a escola pasta. Eu vou estar colocando, também, o meu gibi da Turma da Mônica, que eu estou lendo, né? Que eu peguei lá da biblioteca. Então, nessa parte aqui de colocar notebook, eu coloquei pasta, agenda e o meu livro. Então, gente, é meio que isso. E agora, gente, aqui do lado, nesse espaço que sobrou, eu vou estar colocando o meu estojo de trói daqui. Porque, assim, gente, é exatamente do jeito que eu falei pra vocês. Nessa mochila aqui, cabe muita coisa, porque ela é muito grande. Então, o que eu sempre faço? Eu pego aqui os meus cadernos e livros, coloco eles bem aqui pro lado. E sobra, gente, um espaço aqui bem grande. E cabe perfeitamente o meu estojo de trói da Kipling. E fica, gente, tudo muito organizado. Depois, eu vou virar a câmera para mostrar para vocês. Mas, gente, esse aqui é o meu estojo de trói da Kipling. Ele é na cor Troll Black, então, ele é todo preto. E o nome do meu macaquinho é Daniel. E, gente, esse estojo aqui, ele é tão perfeito, tão prático. Ele tá me salvando muito esse ano. Porque, gente, às vezes, eu tô assim, na correria. Eu coloco só ele em cima da minha mesa. Ele não ocupa espaço. Porque, às vezes, por exemplo, eu tô fazendo uma prova. Se eu for colocar os centenas, ocupa muito espaço. E se a gente tá fazendo atividade ainda mais de livro, junto com o caderno, gente, esse estojo aqui é perfeito, porque ele não ocupa espaço na mesa. E cabe muita coisa. Porque, às vezes, eu tô com pressa, eu só pego aqui uma caneta colorida. Aqui, gente, no meio, eu já pego a minha lapiseira, a minha caneta preta normal. E, gente, eu já faço de rapidão, gente. É muito prático. Então, eu vou estar colocando ele aqui do lado, gente. Tá vendo? Olha o estojo aqui, olha. Tá vendo? Ele cabe perfeitamente aqui do lado. Depois, eu já mostro melhor para vocês. Aí, gente, nessa parte aqui do meio, também sobrou um espaço. E eu vou estar colocando esse meu estojo aqui, holográfico, de lápis de cor. E, gente, aqui eu já falei para vocês. Esse aqui tem tanto caneta colorida, algumas canetas coloridas. E as minhas coisas principais. Borracha, cola, caneta preta, lapiseira, canetinha. Enfim. E, gente, nessa parte aqui maior da mochila, é isso que eu levo. Cadernos, livros, dois estojos meus. Aí, agenda, livro e pasta. Isso aqui é o que eu guardo nessa parte da mochila maior. E, gente, nessa parte aqui, no caso, a segunda parte da mochila, que eu falei que é a parte intermediária. Também cabe bastante coisa. É bem fundo. Eu coloco o meu estojo, se entende, da Kipling. Porque ele cabe perfeitamente aqui. E, gente, como isso aqui é uma coisa muito importante para mim, é o meu queridinho. Eu coloco apenas ele aqui e mais nada. Aqui tem as minhas canetas coloridas. Esse estojo aqui, ele é apenas de caneta colorida, brush pen. Enfim. Então, aqui, gente, tem muita caneta colorida. Que é o que eu amo realmente, sabe? Então, gente, eu coloco aqui apenas o meu estojo, se entende, da Kipling. A cor desse estojo aqui é Trow Pink. Então, ele é nesse tom aqui de pink maravilhoso. E o nome do meu matoquinho é Lobby. O único ruim é que ele é muito grande. Então, ele ocupa mais espaço assim, sabe? E agora, gente, nessa última parte aqui da mochila, que é a parte menorzinha. Porém, é funda, gente. Cabe bastante coisa aqui. Eu vou colocar o meu Inteligine, que é o único caderno inteligente que eu levo para a escola. Porque, às vezes, a professora marca alguma prova. Aí, eu já escrevo aqui. Às vezes, tem bastante tarefa para fazer em casa. Então, eu já vou anotando na escola. Então, é muito prático ter o meu Inteligine na minha mochila. E aí, eu coloco também, aqui na parte do meio, o meu compasso. Não utilizei ainda esse ano, mas eu deixei, entendeu? Gente, não é uma coisa muito pesada. Então, tá aí. E eu vou colocar também, nessa parte aqui da mochila, o meu post-it da Estabilo. Esse daqui, gente, é o post-it que eu anoto mais coisas importantes, assim, sabe? Mas, é para fazer anotações mais na hora da aula mesmo, rapidex, assim. Então, eu levo esse post-it aqui. Porque, gente, se eu levo mais post-it, eu não uso. Então, eu só levo mesmo esse aqui da Estabilo, para anotar coisas importantes e rápidas. E aí, eu também levo esse meu marca páginas aqui da post-it. É só você puxar e ele é um marca página. Eu uso bastante. E, por último, gente, eu levo essa minha caixinha aqui de clips. Gente, é clips. Fala. Eu buguei agora. É clips? Bem, gente, é esse esse negocinho aqui, entendeu? De grudar as folhas. E aqui dentro também tem um post-it pequeno rosa. Que eu levo para a escola para também marcar alguma coisa importante. E vou colocar ela aqui também. Tá vendo, gente? Cabe bastante coisa nessa última parte aqui. E, gente, é meio que isso, entendeu? A minha mochila está assim para o meu último dia de aula. Então, é isso. O que eu vou estar levando para o meu último dia de aula. Porque depois eu entro de férias de julho. E eu estou muito, muito, muito animada. Assim está a minha mochila para o meu último dia de aula. E agora eu vou virar a câmera para mostrar melhor para vocês. Então, bora lá. Bom, gente, agora dá para ver bem melhor. Ficou assim, tá vendo? A visão geral. Então, aqui atrás eu coloquei primeiramente o meu livro de geografia. Aqui atrás o meu livro de português. Aqui na frente o meu caderno de geografia. Aqui o meu caderno de português. Vindo para cá tem o meu caderno de educação física. O meu estojo holográfico. E lembra que aqui tinha sobrado um espaço? Então, cabe perfeitamente, como eu falei, o meu estojo de Troy. Eu deixo ele assim, tá vendo? Aí, aqui na parte de colocar notebook. No caso, eu não coloco notebook. Eu coloquei a minha pasta. Ficou assim. Aí, aqui tem a minha agenda da escola, tá vendo? E o meu livro. No caso, o meu gibi. Então, ficou assim essa parte aqui. Agora, real, dá para ver bem melhor. Tá vendo? Fica tudo muito organizado. E, gente, nessa parte aqui, tá vendo que a parte intermediária. Como eu falei, eu coloquei aqui o meu estojo sem pence da Kipling. E, gente, o meu estojo sem pence da Kipling, ele é bem grande. E olha já o espaço que ainda sobrou. Caberia mais coisa ainda aqui do lado. Enfim. Mas, aqui eu coloquei apenas o meu estojo sem pence da Kipling, tá vendo? Para ficar bem organizado. Porque, como eu falei, esse estojo aqui, ele é o meu estojo xodozinho. E, gente, nessa última parte aqui, é bem funda, tá vendo? Vai daqui até aqui no final. E aqui não vai ter como mostrar muito bem para vocês, porque é mais apertado. Mas, aqui tem a caixinha, o meu inteligente ali, tá vendo, gente? Olha, o compasso, o post-it está mais aqui, tá vendo? Enfim. E, gente, olha a logo da Up For You, que lindo. E, gente, agora dá para ver melhor a cor também da mochila, tá vendo? Olha, a mochila é assim. Ela é muito linda. E assim, gente, ficou a minha mochila organizada para o meu último dia de aula. E, gente, vocês viram aí agora mais de pertinho como ficou a organização da minha mochila. Ficou muito lindo. E, gente, uma coisa que eu esqueci de colocar é a minha garrafinha maravilhosa da Minnie. Então, olha, vou colocar ela aqui, tá vendo, do lado. E agora está pronta, literalmente, a minha mochila para o meu último dia de aula. E, gente, eu estou muito, muito, muito ansiosa agora que eu organizei a minha mochila, que é realmente uma sexta-feira, que é o meu último dia de aula. Eu estou muito feliz assim, sabe? Porque é exatamente do jeito que eu falei. Essas duas semanas aí vai ser maravilhoso. Depois eu volto novamente. Enfim, gente, está tudo realmente dando certo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu amei gravar esse vídeo aqui para vocês. Mas se você gostou do vídeo, já aproveita para deixar aquele like para eu saber que vocês estão gostando do vídeo. E também aproveita para se inscrever no canal aqui embaixo. E não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para os sindicatos não perderem nenhuma novidade, porque aqui no canal eu posto vídeo todas as segundas, quartas e sextas. E também, gente, me sigam em todas as minhas redes sociais, que vão estar aparecendo agora ali na tela para vocês. Me sigam nos meus dois Instagrams e também no meu TikTok, porque lá, gente, eu posto vídeos e fotos todos os dias para vocês. Então vale muito a pena estar me seguindo nas minhas redes sociais. E é isso, gente. Um super beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!